Agora eu vou iniciar a minha escalação do Cartola FC da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Já deixa aqui like, comentem, compartilhem esse meu vídeo Por enquanto eu estou com 96 inscritos no meu canal, ok? Se inscreve no meu canal, ative o sino para receber sempre os meus vídeos aí Então a minha última pontuação na rodada anterior que foi a rodada 22ª A minha última pontuação foi 35.7 Meu patrimônio está por enquanto 112.42 Então quem está com problema ali é o Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians O Giovanni que já jogou pelo Santos e se não me engano por algum clube no exterior Está com problema também agora que ele joga no Flamengo, atacante Se não me engano é também atacante O nome do meu clube, o nome do meu time é Fenômenos do Futebol FC Os mais escalados ali são do primeiro lugar do São Paulo, meia campista Hernanes que já jogou na Lazio, se não me engano também na Juventus está em primeiro lugar O André que já jogou pelo Santos também, atacante do Sport Recife Segundo lugar, em terceiro lugar, Diego Souza que já jogou pelo Vasco do Sport Recife Em terceiro lugar, as suas ligas, ligas clássicas, o terror dos Cartola FC Oitagésima quarta posição caiu ali, Belgas League Vigésima posição caiu ali, então Ali as últimas notícias e tals e tals O mercado fecha daqui dois dias Então eu estou gravando no Rec do meu celular, então Fazer a edição, aquela edição mágica no meu computador No Undershare Video Editor, então vamos fazer as substituições Agora eu vou falar para vocês a minha escalação aí que foi Que eu escalei na vigésima segunda rodada A minha formação tática já estava 4-3-3 E pelo visto eu vou manter essa formação tática Preço do time 110.29, você ainda tem 2.13, 2 reais, 1.13 Então eu vou falar para vocês aí o time que eu escalei na rodada anterior Com o goleiro Cássio, começando com o goleiro Cássio do Corinthians Lateral Fagner, o zagueiro aí que está com problema Que eu mostrei aí o Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians Rodolfo, que já jogou pelo São Paulo Jogador, zagueiro do Flamengo Zeca, lateral do Santos Os meias campistas ali do Curitiba, Alan Santos Os meias campistas, mais dois meias campistas ali do Fluminense O Gustavo Scarpa e o Marlon Freitas, isso mesmo Os atacantes, centroavante ali, Ricardo Oliveira, isso mesmo Aí é mito também, é Mendoza, se não me engano na rodada vigésima primeira Ele mitou, ele foi o melhor pontuador do Cartola, Mendoza E o Geovânio com problema E o técnico que eu escalei, o treinador Foi o Reinaldo Rueda Treinador técnico do Flamengo Clube de Regatas Flamengo Então vou começar a escalar aí Ok? Eu espero que vocês gostem dessa minha escalação Que eu vou fazer nessa vigésima terceira Então vamos lá Eu vou finalizar a minha escalação aí Então, por falar a verdade Acabando de comprar o jogador centroavante do Santos Ricardo Oliveira Isso mesmo, dando aquele spoiler Não, spoiler não É... Escalando ele aí, ó Ricardo Oliveira Ver a minha escalação Ok? Então, eu vou falar para vocês aí A minha escalação aí Da vigésima terceira rodada Mantendo Deixando aí a minha formação tática aí De 4-3-3 aí 3 zagueiros 4 zagueiros, sei lá É... 2 laterais 2 zagueiros 3 meias-campistas 3 atacantes Além do... Além do técnico Então, vou... Vou começar com o goleiro Do Esporte Recife Magrão Isso mesmo Lateral do Cruzeiro Diego Barbosa Diogo Barbosa É... O zagueiro do... Do Cruzeiro também Murilo Se eu não me engano Já escalei ele na rodada anterior aí Nas rodadas anteriores Ronaldo Alves Zagueiro do Esporte Recife O lateral do Atlético Mineiro O Fábio Santos Que já jogou no Corinthians É... O Elias É... Que já jogou no Corinthians também Está no Atlético Mineiro É... De novo Vou... Escalei o Gustavo Scarpa Jogador do Fluminense Meio-campista aí É... O Zé Rafael Jogador meio-campista do Bahia Bahia É... São Osvaldo Que já jogou pelo São Paulo Joga pelo Esporte Recife Novamente eu escalando Ricardo Oliveira Isso mesmo Centro-avante Vamos ver se eu vou imitar aí Com ele também É... E o Mendoza Lembrando aí Que imitou aí Na vigésima primeira aí Vamos ver Como vai ser É... Por falar a verdade A atuação dele aí E o técnico do meu time Do meu... Do... É... O técnico que eu escalei aí Foi o Vanderlei Luxemburgo Isso mesmo Destacando aí Que vai ter O clássico Santos e Corinthians Esporte Recife E Havaí É... Chapecoense Cruzeiro É... Atlético Mineiro E Palmeiras É... Vitória E Fluminense E Atlético Goianiense E Bahia Bahia Isso mesmo Fui Até a próxima